Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui no Lírio Fogo pela nossa Unitev, a apresentação de seu amigo Haroldo Silva Udura, a direção técnica Fabrício Felipe e toda a sua equipe, direção geral da TV, professor Ildo Silva, olha o cenário como está interessante hoje, o nosso cenário do Linha de Fogo, porque hoje nós temos uma conversa muito especial, uma conversa com o mestre do folclore regional, por que não dizer do sul de Santa Catarina, homem que se dedica o tempo, o seu tempo à arte, à cultura, enfim, para não deixar morrer o que a gente mais ama, que é a questão do boi de mamão. Falar hoje do boi de mamão com o mestre aqui na minha frente, o senhor José Marcondes, José Marcondes? Não, o Zé do Boi, é mais fácil, mestre Zé do Boi, ele é o meu convidado desta noite, que honra poder receber esse cidadão, esse homem da arte, esse homem da cultura, esse homem que não precisa banco de escola para dizer o que sabe fazer de melhor, que é o entretenimento, homem que não deixa a peteca cair, homem que o poder público pouco olha, porque quem olha mesmo é a população que ama a arte popular. Enfim, crianças, nós vamos saber o trabalho educativo, pedagógico, que o boi de mamão, que esse mestre do boi, o Zé do Boi, faz, é nas escolas de toda a região sul, homem respeitado, requisitado, homem que, da sua simplicidade, é um potencial enorme intelectual, por que ele sabe o que faz? Eu quero dar, primeiramente, um boa noite muito especial, aqui no Linha de Fogo, com esses personagens maravilhosos, por que nós vamos falar de cada um, nós vamos contar a história do boi de mamão. José Marcondes, mestre Zé do Boi, seja bem-vindo aqui no Linha de Fogo, meu grande amigo. Boa noite, Dura, boa noite ao programa Linha de Fogo, que, para brincar com o boi, tem que estar na Linha de Fogo, senão, não brinca, não brinca. Então, boa noite, aqui quem está falando é José Marcondes, hoje sou o mestre do boi de mamão, e tenho também a Casa da Cultura do Boi de Mamão. Que nós vamos falar muito sobre isso. Agora, Zé, deixa eu falar uma história aqui, para se situar, o meu amigo telespectadores, porque nesse primeiro bloco é mais ou menos um primeiro contato, é um boa noite e tal. Ô, Zé, quer ver? Ô, mestre, eu vou te tratar de mestre, porque você é o mestre. Eu vou ler sobre o boi de mamão, uma história que a gente fez para se situar, mais ou menos. A dança do boi de mamão é a brincadeira mais cultivada, e por isso mesmo, a mais apreciada dança folclórica da região. Sendo uma das tradições folclóricas mais antigas de Santa Catarina, principalmente nas regiões litorâneas, recebe maior destaque entre o Natal e o Carnaval, e também agora nas festas juninas e por aí. Figura mitológica, nas mais diversas culturas, o boi era visto por escravos negros e índios, né? Porque ele tinha o boi de mamão com ele ser o companheiro de trabalho deles. E aí é um símbolo de força e de resistência. É por isso que toda encenação gira em torno do boi de mamão. Ele é a atuação principal. Atitudes que articula o trabalho desenvolvido pela arte e educação desse mestre, Zé do Boi, com diferentes linguagens que compõem o cotidiano educativo, como o teatro, a música, a dança. Possibilitando, entre outras coisas, que a criança conheça e valoriza os trabalhos culturais da região sul. Agosto, que nós estamos encerrando praticamente hoje, foi comemorado o mês do folclore. É, essa semana, dia 22, foi o dia do folclore. E aí, é uma data importante para a cultura do Brasil, certo? Porque no dia 30 de julho é que se comemora realmente o dia nacional do boi de mamão. Zé, me fala um pouco. Eu quero saber se você fica chateado, mestre, se eu chamo de Zé Marcondes ou Zé do Boi. Qual é o que o senhor prefere? Pode chamar Zé do Boi, porque Zé Marcondes poucos vão conhecer, né? Zé, agora me diz uma coisa. A gente percebe que a cultura do boi de mamão, antes de entrar no museu que você tem, que as visitações são muitas, é uma coisa, eu visitei esse teu museu, nós temos história cultural juntos, juntos, nós vamos falar isso. E eu te admiro muito, porque você é uma pessoa muito especial e essa tua importância, ela enche esse programa de hoje. Eu estou honrado, emocionado por estar diante de você, diante de uma pessoa com todos os adjetivos positivos que tem sobre você. Mas como é que tudo isso começou? Como é que o Zé do Boi, para o meu amigo telespectador, ele possa saber por que que você hoje gosta tanto do boi de mamão? Por que que você estuda tanto o boi de mamão? Mas teve uma história familiar lá atrás. Tem. Eu digo sempre que o boi de mamão, ele está no sangue, porque o nosso grupo hoje está em média de 66 anos de idade. Eu tenho 64. Então, quando eu já estava na barriga da minha mãe, eu já escutava o barulho do boi. Com meus irmãos mais velhos, que brincavam de boi. Então, aquilo ali foi crescendo. Então, eles tinham uma brincadeira de boi só ali na vizinhança, eles brincavam com o boi só ali. E a gente foi nascer, depois foi crescendo, eu montei o boi de mamão. Toda a vida eu gostei de teatro, boi de mamão, de circo. Eu sou apaixonado por circo. Final de semana passada agora, eu fui a 13 de maio, o circo Teatro do Mirimba. Deveria ter me convidado. Você estava na praia? Só me junta. Está certo. Eu fui e levei a minha neta lá para conhecer o Mirimba. Porque o Mirimba é uma pessoa espetacular, é muito meu amigo o Mirimba. Então, eu toda a vida gostei. E na época da gente que era criança, a gente fazia cirquinho. Fazia cirquinho com palhaço. Tinha um tal de circo do Bucjone, acho que não vai lembrar, mas o circo do Bucjone, ele botava uma pedra aqui no peito e o cara vinha com a marreta e quebrava a pedra. Nós fazíamos isso no cirquinho. Só que quando eu fui fazer isso aí com um amigo lá, eu botei aquela pedra sabão, né? Escorreu. Não, a pedra se desmanchou. Então, assim, o boi de mamão, ele já vem desde aquela época, porque no cirquinho já tinha o boi de mamão. Então, com o meu irmão, com o Chico, né? Que você conhece muito bem. Inclusive, mandou até um abraço para ele. Grande amigo Chico. Aí ele começou com ele, com a minha irmã mais velha. O meu pai tinha parente em Porto Alegre. Seu pai. Meu pai tinha parente em Porto Alegre e foi com a minha mãe, pegou férias, foi com a minha mãe viajar, passar uma semana em Porto Alegre. O que eles fizeram? Tiraram o lençol todo da casa da minha mãe, fizeram o boi, fizeram o circo. Nossa. Quando a minha mãe voltou de Porto Alegre, estava tudo rasgado, desrevenado, aí o sarrafo pegou, né? Agora, ô Zé, essa tua história, tudo começou... Por que o beco do beijo? Por quê? Porque é homenagem ao teu pai. É, porque assim... O teu pai era um foguedo, ele gostava de brincar. E assim, e outra coisa, quando ele chegou ali, que o meu pai era lá do interior de Tubarão, lá do sertão dos Mendes. Então ele veio morar ali, no local onde a gente mora, e a rua ali era pequenininha, era só um risco. Ele chegou o terreno pra dentro, o outro vizinho lá dos fundos chegava o terreno pra dentro, e abriram a rua ali, pros outros vizinhos de trás passavam. Então, como se não pode botar o nome de rua de pessoa viva, tivemos que esperar ele morrer pra botar o nome da rua, Rua Benjamin Marcondes. Olha só. Por isso que o nome da rua lá é Rua Benjamin Marcondes. Como se trata de um beco, aí ficou o beco do beijo. E o beijo é o nome do meu pai. E o beijo foi o grupo que você teve por muitos anos. Muitos anos, o grupo foi o beco do beijo. Em 1985. E em 1985 pra cá, começou já com o beco do beijo. Que o nome beco do beijo, quem deu, foi o meu irmão mais moço, Oswaldo, que hoje falecido, ele que sugeriu o nome beco do beijo, grupo folclórico beco do beijo. Então, o beco do beijo, ele se apresentou no estado todo. Nós recebemos um convite até pra ir apresentar no encontro mundial do folclore no Peru. Nossa. Mas... Infelizmente o poder público pouco olha. Prático, prático. Aê, ficou assim. Mas no primeiro bloco, a gente só queria te conhecer, queria falar um pouco de você, dessa personalidade que você é do dia a dia, do nosso cotidiano. O Zé não precisa estar dando autógrafo toda hora, todo instante, porque a gente conhece o Zé em qualquer lugar aqui nessa cidade. Isso que é importante ser famoso e ao mesmo tempo ser amigo de todos. Assim a gente termina o nosso primeiro bloco do Linha de Fogo tão rápido. E agora a gente vai começar a falar do boi de mamão mesmo, né? Dessa mitologia, dessa figura mitológica do boi pra nós. Como é que é na brincadeira? Por que nós temos medo, né? Do boi de mamão. Você imagina da Bernunça? Você tem medo da Bernunça? Eu nunca tive. Você tem medo do boi de mamão? Eu nunca tive. Eu só corria. Eu sou da Mariana. Vamos falar de cada personagem, porque hoje o assunto é boi de mamão. aqui no nosso Linha de Fogo. Seguidinha, a gente já volta aí com vocês. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo. Hoje, muito especial, né? Hoje, conversando um pouco. Você, que praticamente já é um pouco mais velho. Quando nós vamos falar dessa juventude, que essas crianças em escolas públicas, que o Zé está fazendo um excelente trabalho para manter essa chama acesa da cultura popular, principalmente do boi de mamão. Mas, você que está aí, né, do nosso tempo, né, como era bom ver, assistir uma brincadeira de boi de mamão. Mas, o Zé, eu terminei o primeiro bloco muito preocupado. Por que, mestre? Porque você disse que recebeu vários convites. Eu sei que você é um dos únicos, quase, do sul de Santa Catarina. Com certeza, o poder público te olha com muito carinho, independente de quem o governo for. Mas, você é muito bem requisitado no poder público. Você tem apoio do poder público? Não. Não? Como não? Eu me sustento lá só com o meu salário, com o meu trabalho. Com o meu trabalho. Eu não tenho... Para não dizer que eu não ganhei nada do poder público, em 1999, o senhor Haroldo da Silva, Não, mas não foi combinado isso. Não, não foi combinado. Que foi candidato a vereador e eu fui lá pedir as camisetas para o nosso grupo apresentar o boi de mamão em Porto Belo. É mesmo? E eu não conhecia o Dura. Eu não lembro de... Eu não conhecia o Dura. Eu fui conhecer naquele dia, lá, que eu tinha ido fazer um serviço na Celeste. Aí o cara falou para o meu, o Dura é aquele lá, ó. Eu cheguei e eu preciso de 16 camisetas para nós representar Tubarão lá em Porto Belo. Ele é assim para mim. Passa na Nande e pega. Nossa, eu fiz isso. Fiz pela arte, Zé. Porque você tinha o teatro. Você estava no teatro ainda. Eu estava com o teatro naquela época e eu trabalhei um espetáculo naquela época. Fizemos um trabalho sobre o boi de mamão, que já é um teatro, né, por si só. É na sua figura. E aí nós fizemos um teatro em cima. Trouxemos todos os personagens do boi de mamão, que já vamos falar de cada um deles. E trouxemos para cima do palco. Não era... Eu era... Então, ali, assim, aí... Não foi nada. Mas a intenção da pergunta eu não conheço. Não, eu sei. A intenção da pergunta... Mas tem que falar. O ex-prefeito Carlos Stipe, também, eu agradeço ele, foi o único prefeito que teve no meu museu, na minha casa do boi de mamão. Olha só. Ah, eu tenho lá... Tudo que eu te falar eu tenho registrado, tá? Tá tudo registrado. Não, o senhor tem. Eu estive visitando o museu, você tem cada... Então, o Carlos Stipe foi lá. Ele, eu estava desmanchando a minha casa, fazer uma casa nova, com o museu embaixo. Ele pagou o aluguel de outra casa para mim botar as coisas lá, para não perder. Agora, fala disso. Aí, não. Deixa eu só, deixa eu só continuar ali. Por favor. Tá? E depois, o Carlos Stipe, ele cedeu, ele deu para nós uma caixa de som com o microfone que precisava cantar para levar para as crianças. E o Zé Luiz Tranquedo. Aham. Deu a cubana para nós e um tambor. Sem... Todos eles se ajudaram sem troca de nada. Ninguém pediu voto. É, menos, né? Nem o Dura pediu voto. Não, eu já não ia pedir. Eu, pela arte... O Carlos Stipe também não pediu voto e o Zé Luiz também não pediu voto. O mais rico de tudo isso é que o poder público tem por obrigação, sim. Eu quero falar isso abertamente. Eu também fazia arte, quando eu fazia, eu fazia do mesmo estilo que o Zé está fazendo hoje, certo? E, mas para preservar, para continuar, ficamos trabalhando mais de 30 anos em cima disso. Olha, sim, só para completar, só para completar... É uma pena isso. Só para completar, eu recentemente agora, final de 2019, eu fui reconhecido nacionalmente como mestre do boi. E nesse reconhecimento que o governo federal passa, eu recebi uma verba aonde eu consegui terminar o meu museu. Vamos falar do museu. Que a minha aposentadoria... Sim. E com o dinheiro que eu ganhei, eu consegui terminar o museu que está hoje lá. Ô, primeiro, ô, produção, coloca a foto 1, 2, 3, 4, 5, para a gente conhecer melhor. Você que não conhece o Museu do Boi de Mamão aqui em Tubarão, certo? Aqui em Tubarão, por favor, nós vamos dar o endereço direitinho para você, na Altamira e Guimarães, né, Zé? É, Rua Benjamin Marcondes, se entrar no Google, Casa do Boi de Mamão, já está lá. Casa do Boi de Mamão já está lá, eu entrei. Pode entrar no Google, Casa do Boi de Mamão, é. Zé, essa foto aí é uma foto do grupo folclórico do Beco do Beijo. Isso é uma visita dos alunos do colégio Fábio Silva. Tá, vai passando, vai passando. Isso é lá no museu. Lá no museu. Vai passando. Aí é o museu. Aí eu estou explicando para eles o que faz parte aqui de todos os personagens do Boi de Mamão que está ali na exposição para as pessoas verem. Vai passando, João. Que legal, né? Aqui já é na rua, onde eu estou explicando os personagens de como vai brincar e como vai dançar. Que educativo, que coisa louca isso aí. Ou, Zé, as professoras hoje, as escolas públicas, municipais, privadas, enfim, elas vão até lá, Zé, no museu onde visitar para conhecer essa história? Mas eu prefiro... Olha lá, olha lá. Aqui chega bate o sino. Bate o sino para entrar, para conhecer o museu por dentro. Eu bati o sino quando eu fui lá. Batei o sino e eu abri a porta para entrar. Que coisa mais linda, né? Olha lá, bate o sino. Vai passando, produção. Olha. Agora abre a porta e as pessoas estão lá dentro. As crianças estão lá dentro. Então, eu prefiro ir na escola porque na escola a gente vai passar o trabalho da dança do boi de mamão para eles. Ali, para eles visitarem. Mas, mesmo assim, ainda a gente passa todo o histórico da dança do boi, o porquê do boi, o porquê da cabra, o porquê da mariana, o porquê do cachorro, o porquê do urso. Agora, esse museu, ele está lá aberto à visitação. Paga para entrar? Não, não paga nada. Se quiser ajudar, ajuda. Se quiser não ajudar. Nossa. Eu vou para a escola, eu estou desde o dia 1º de agosto, toda semana e todo dia em uma escola diferente. Vai passando as fotos, produção. Então, assim, eu não cobro. Se quiser me ajudar na gasolina, se não... Ali, ali, vamos olhando essas fotos aí, que tem muitas fotos ali. Aí também. Ali são as máscaras. Olha lá. Que coisa legal, cara. Vai passando, produção. Ali são as maricotas dançando. Olha lá. Lá vai entrar o cavalinho. Estou arrumando o menino para entrar o cavalinho para dançar. E as crianças participam direto com isso aí. As crianças vão, mas é eles que vão dançar. Parabéns à professora, né, que está levando aí. Olha esse vídeozinho aí. Aqui é a Nercito Luiz, a quarta-feira agora. Com chuva. Olha só. Muita chuva. Mas eu faço muito tempo. Trabalhinho. É você, esposa? É. Eu vou... Não, eu vou sozinho nessa parte. Eu vou sozinho, porque eu tenho que dar palestra e botar as coisas lá. Então, eu tenho o meu carrinho, né? Tem o reboque, eu levo tudo ali. Que legal, Zé. Olha isso, ó. Então, eu não preciso tirar nada daqui, nada ali para levar e buscar. Ô, Zé, eu conheci o Beco do Beijo, tá? Um grupo muito forte. Ele acabou, Zé. Por que acabou o Beco do Beijo? Você hoje se detém mais, faz mais as palestras nas escolas. Essas que a gente está vendo aí. É, se o Beco do Beijo, ele não conciliava mais o meu trabalho com o Beco do Beijo e mais a ideia da clave do boi de mamão e mais as palestras e aulas que eu estava dando na escola. Então, eu estava conciliando mais. E assim, aí as crianças foram saindo, foram casando, os adultos foram parando. O Chico hoje está com 82 anos. Nossa, as pessoas vão adquirir o modelo a serpa. Mas a ideia não era deixar morrer o boi de mamão nem o Beco do Beijo. O que é que a gente fez? A casa da cultura do boi de mamão, o Beco do Beijo. Morre o grupo, mas... Mas nasce boi de mamão na escola. Eu, recentemente, eu tive a São João do Sul, tá? Dando aula lá e oficina do boi de mamão para 48 professores. 48 professores. 48 e hoje estão montando o boi de mamão lá. Eu faço um trabalho também com a Universidade de Criciúma, que é a Unesc, aonde eles vão para a comunidade montar o boi de mamão. Aí o mestre vai junto. Nossa... Quer dizer, não tem como matar a arte, esse tempo, esse folclore, essa coisa que a gente luta sempre. Não tem como matar, porque você ainda preserva e tentando ensinar essas crianças. Como é que elas recebem isso, Zé? As crianças, como é que elas recebem essa... Quando elas veem, assim, essas figuras, quando elas veem ali os personagens. Quando tu fazia o teatro que tu ia apresentar, como é que tuas alunas recebiam aquilo? Ah, graças a Deus. O olho e chias d'água. É. Então, a criança vai sair. Quando ela está brincando com o boi, cara, a felicidade deles, como tu visse no vídeo ali, é tudo pulando, gritando, brincando, e todo mundo quer participar. Agora, como... O nome boi de mamão, porque no Brasil tem vários tipos de bois, né? Cada região tem o seu tipo de boi, enfim. E nós vamos aí, logo em seguida, para o terceiro bloco, e nós vamos falar como é que se constrói um boi de mamão. Como é que se faz um boi de mamão? Essa figura que está aqui, maravilhosa, essa mané... Nossa, que coisa mais linda! Olha só, que loucura isso! Olha só, como é que se faz? E por que o nome mamão? Por que boi de mamão? Em seguida, a gente já volta nesse papo de conhecimento, de cultura, aqui hoje com o mestre Zé do Boi. Não é do instinto, o beco do beijo. Deu um tempo aí. Mas o homem que preserva a cultura, o folclore, aqui na nossa cidade, e por que não dizer de toda a região sul. Voltamos em seguida aqui com essa conversa maravilhosa, o nosso terceiro bloco. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo hoje. Agora vamos saber um pouco, essa história do boi de mamão, de cada personagem. Nós terminamos no primeiro bloco perguntando, Zé, por que o nome do boi de mamão? Por que boi de mamão? Por exemplo, nós temos assim, em outros locais, em outros lugares, né? Temos vários tipos de boi, né? Vários tipos de bois, enfim. Mas eu gostaria de saber, por que o boi de mamão? Por que mamão? Se a gente vê, que não é mamão. Assim, como tu leu na tua história ali, né? O boi de mamão veio do africóis e tal, açorianas e aquilo. Então tem... Na verdade, o boi de mamão, ele não tem uma definição correta, tá? Mas só se sabe que ele é nosso, ele é catarinense. Por isso que tu não encontra no folclore brasileiro. É porque nos outros estados eu encontro o Pernambuco, o boi calã, o boi bumbal, o boi calã, o boi de pano, o boi de reis, o boi de pano, tem no Amazonas o boi de parentes, o surubim, o boi dumbi, aí tu encontra o boi tatau, o curupira, aí tu encontra o boi tatau, o curupira, o sacim-pererê, e o boi de mamão, não. Ele é nosso, ele é nosso, por quê? Porque ele foi feito, ele nasceu aqui, tá? Ah, entendi. Quando eles chegaram aqui no nosso estado, que desceram em Florianópolis, ali no desterro, tá? Eles queriam brincar, o que é que fizeram? Foram na roça, pegaram o mamão verde, botaram duas varetinhas no mamão, botaram o sarrafinho atrás, cobriram com o pano, e foram brincar com o boi de mamão. Aí tem uma história que é muito legal, que o próprio boi é o personagem central. Ele é o central. Então ele dança, ele brinca, e ao mesmo tempo, depois ele fica doente, caiu. Tá, por quê? Porque na história, a segunda versão, é que o boi de mamão, quem brincava, era só os adultos. E os adultos gostavam de tomar um melado. E o termo melado é mamado, e mamado é mamão. Aí dizia, vamos brincar com o boi do bêbado, o boi que mama o mamão, que era o boi do bêbado. Então o boi ficava variante, maluco, em cima de todo mundo, que como ele estava mamado, ele caía de cansado. Caía de cansado. Caía de cansado. Aí o que acontecia? Como ele caiu, aí o urubu viu que o boi caiu, ele vinha para beliscar o boi. Só que ele não pode beliscar o boi, porque se ele beliscar o boi, o boi morre. E entra o cachorro na história. Por que cachorro na história? Porque o cachorro é o melhor amigo do homem, vem para espantar o urubu. Aí eles trazem o médico, que não está aqui. O médico vem para curar o boi, mas o médico vem naquele termo de mamado. Sei. E mamado, como ele não consegue curar o boi, o que é que ele faz? Ele grita para o povo, ó, eu sou médico de gente, eu não sou de boi. Mas quem vai curar o boi é a minha mulher, que é a benzedeira, a bruxa. Ai, ai. Aí ela vem para benzer o boi. Como ela sabe que o boi está cansado, ela dá uma garrafinha de melado, o cara toma mais um golo e levanta para brincar. O negócio era a cachaça mesmo. O negócio era a cachaça. O negócio, que é o remédio que curava era a cachaça do boi. Interessante isso. Então, e a outra versão conta que quem brincava com o boi, que soltava o miserrinho que mamava, e o brincar, que no fim virou a farra do boi. Aí soltava esse miserrinho que mamava e dizia assim, vamos lá brincar com o boi mamão, o boi que mama. Então, essas três versões são a mais parecida e chegada na história. Mas a figura principal do nosso boi é essa, diferente do boi lá do norte. A música canta e o boi dança. Nosso não, nosso é o boi que dança. Sim, aí é acompanhado da cantoria. A música é improvisada. É assim quando ele chega. É, cheguei, 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 cheguei aqui agora. Sem ter licença eu danço, morena, se não devo ir embora. Olha só. Aí tem. Olha a volta que o dourado deu. Olha a volta que o dourado dá. Aí, nessa hora as criançadas se divertem muito. Então, no nosso grupo, nós cantava. A folha do limoeiro tem cheiro de limão. Morena, me dá um beijo que eu te dou meu coração. Eu caio, eu caio na boca da noite, serena, eu caio. Eu caio, eu caio na boca da noite, serena, eu caio. Vamos, moreninha, vamos até lá. Vamos na UNITV para ver meu boi dançar. Aí, Zé, chega um terrível personagem. Aí, chega... A personagem do mal, o dragão do mal. Chega a dona Bernuncia. Aí, chega esse bicho. A dona Bernuncia. Aí, Zé. A dona Bernuncia. Que complicação, que loucura. As mães começam a segurar as crianças. E para não deixar, porque ela tem um truque muito legal. Porque a mãe segura as crianças de culpadas. Muito legal. Porque a Bernuncia não existe. A Bernuncia é ficção. Mas ela é um personagem do boi. É um personagem do boi. Ela entrou na brincadeira do boi em homenagem às nossas mães. Por quê? Dizia assim, se não comer, o bicho papão vem pegar. Se não dormir, o bicho papão vem pegar. Ah, é verdade. Por isso que a Bernuncia entrou no boi. Ah, se não comer... Por isso que quando a Bernuncia entrava, a mãe tinha que segurar as crianças, porque sabia que ela tinha assustado o bebê e as crianças tudo. Então, se não comer, o bicho papão vem pegar. Agora, o interessante é que na dança mesmo, na brincadeira, no foguedo, a criança entra por aqui, certo? E ela... E sai as Bernuncinhas aqui atrás. Sai as Bernuncinhas aqui atrás. E dentro do boi, já dentro do personagem que está segurando o boneco, já tem ali umas duas crianças que já ficam prontinhas para sair. A mesma coisa, igual a criança que está preparada para receber. Então, eu brinquei. Eu brinquei muito no urso. E depois, o meu compadre foi ser o urso do boi de mamão. E nós fomos apresentar lá na Jararaca. Eu tenho uma história da Jararaca também. Não. Fomos apresentar na Jararaca. E a minha filha, a minha filha, ela fazia um escândalo tão grande que quem olhava pensava que era verdade. E ela pegou e sentou no meio de um casal de velhinho lá e agarrou os velhinhos e disse esse bicho pega, esse bicho come criança. Mas não é brincadeira. E o meu compadre, no dia, não foi. Eu tive que ser o urso. Eu fui lá para pegar ela para levar na boca da Bernúcia. Quem disse que ela veio? Porque ela se grudou no velho. Quando eu puxei ela aqui, eu levei uma guarda-chuvada no pescoço. Aí eu disse, não, é brincadeira, brincadeira. Acontece de tudo. Acontece. Porque é uma dança popular, uma cultura popular, onde a participação do público, ele interage com... Então, eles achando que era verdade, rapaz, me deram uma guarda-chuvada que eu fiquei uns 15 dias com outras coisas. Esse não é a Bernúcia. O Sarandi e a Bernúcia são a mesma coisa ou não? É, mas depende da região ter o nome. Tem o Sarandi, tem o Barrão. Então, são o mesmo bicho, mas com... Agora, o cara que brincava no bicho do beijo, porque o cara que está, o ator que está aqui embaixo, ele tem que ser muito bom de dança, né? Não, tem, tem. Porque aqui vai dois e mais as crianças dentro. Não, e do boi também, né, Zé? E do boi também. Agora, essa princesona aqui é a dona Maricota? Essa é a dona Maricota. A nega Mariana. A nega Mariana. A farofa. Que não se fala mais a nega Mariana. Não, se fala mais a questão. Só que assim, ó. É o que eu digo na palestra. Nega Mariana não é... Pejorativa ao racismo. Nega Mariana é o nome carinhoso que o marido dava para ela. Minha nega. Sim, isso aí é uma questão de que era carinho na época. Carinho, não é porque ela era nega, não. Mas hoje se aboliu essa semana, só Maricota agora. Se aboliu, só Maricota. Sabe como é que era a música da Mariana? Sabe como é que era? É, no tempo do teatro. Dona Maricota. Dona Maricota, nariz de pimentão, deixou cair as calças no meio do salão. Aí, Zé, ela fica revoltada e dizia assim, quem é que vai deixar cair as calças? Eu sou mãe, eu sou uma trabalhadora, eu sou isso, sou aquilo. Todo mundo começa, ela dá uma lição de moral. Porque, na verdade, a Mariana, ela entra para dançar e arrumar o donativo para quê? Para trocar a roupa deles. Para reformar. Ela vem dançando. Como o poder público não atua, a dona Mariana, ela volta com a bolsa aqui do lado e ela vai correndo no meio do público aqui. Pedindo a agitória. Pedindo a agitória. Para quê? Para arrumar. Para manter. Para arrumar, para manter. Olha só que coisa legal. Zé, mas aí, esses bichos, por exemplo, aqui, ó. Tem um personagem que eu gosto... Tem o macaco te amo, tá? Tem, por exemplo, o cavalinho, o sapo cururu, e outros bois, o corvo, o urso, os palhaços. Aí você apresenta quanto personagem você quer. Eu gosto de falar do urso na escola, porque mexe com todo mundo, mexe com alunos, professores, direção, porque o urso, ele não existe no nosso estado. Nós não temos urso aqui. O urso que nós temos aqui vem de fora, tá em zoológico, mas não é nosso, ele vem de fora. Nós não temos urso aqui no nosso estado. Eu nunca entendi essa personagem do urso, do Boa de Mamão mesmo. Tem razão. Por que ele entrou na brincadeira do Boa de Mamão? Então, ele entrou em homenagem àquele teu amigo falso. Ah, o amigo urso. O amigo urso. Porque quando o urso entra, ele entra na corrida, ele faz as crianças correturas e pega uma criança e joga na boca da Bernuço. É ele que bota a criança na boca da Bernuço. Então, ele entrou na brincadeira do Boa, em homenagem àquele amiguinho, aquele coleguinha da escola, ele dizia, eu fazia tarefa? Não, eu não vou fazer nada. A escola é aqui, tu vai por ali. Não, não, vem por aqui. Não, esse não é teu amigo, esse é amigo do urso. Até hoje a gente usa. Aí eu digo assim, ah, e há professoras que chegam assim, ah, vamos montar o Boa de Mamão na escola. Tu é louca montar o Boa de Mamão? Dá trabalho. Essa não é professora, essa é amiga ursa. Eu digo mesmo. Porque é verdade. Porque vamos fazer uma festa junina. Dá trabalho. Fica aqui num sábado, não vamos nem ganhar o dia. Quem tá perdendo não é o professor, é o aluno que não vai ver isso aqui. Não, é a arte que tá perdendo. E a arte, mas é o aluno que não vai ter o prazer de ter. Olha, eu não tenho mais espaço na minha agenda esse mês, como já acabou, esse mês foi uma loucura. E eu vou até dia 10 de setembro. Todo dia eu tô na escola. E agora, sexta-feira agora, amanhã eu tenho médico. A sexta-feira agora eu tô no Mauá. Na segunda-feira eu vou estar em Laguna. Na terça eu vou estar lá no Borboleta Azul. Cara, eu fico muito feliz com essa tua agenda aí. Eu vou encerrar esse bloco, porque nós vamos continuar no quarto e último bloco hoje conversando com essa figura aí, né? Esse cara que eu tenho o maior respeito, né? Por tudo aquilo que ele faz, por tudo aquilo que ele se dedica. Nós podíamos estar vendo o Novela das Oito, mas não. Ele quer mesmo é que isso não morra nunca. É a nossa herança e é o que a gente pode deixar pra essa juventude tecnológica que está por aí. E seguidinha a gente já volta com o nosso quarto e último bloco, porque hoje está sendo um linha de fogo pra falar disso, pra que não deixar morrer. E outra coisa, nós vamos falar mais do museu, porque é importante que você faça essa visita. Voltamos em seguidinha com o nosso Linha de Fogo. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo, dizer aqui pela nossa UNITV. Todas as quartas-feiras aqui o Linha de Fogo está aqui. O Zé hoje está no escurinho aqui do nosso programa Linha de Fogo. Eu quero mandar um abraço ao Mário, o seu Mário. O Mário lá, que ele é chefe do escoteiro. O Carijós, que é um grande trabalho também. Estive lá agora fazendo trabalho com o Boi de Mamão com eles. E vou desfilar dia 7 de setembro no Capivari. E o Tubarão você não vai desfilar? Mas deve ter um boi aí pra desfilar. Deve ter. O Paulo também, o Paulo... O Paulinho, um grande abraço. Lá, Pauli, um grande abraço. Muito obrigado. Eu sei que você gosta de boi de mamão, né? Eu sou engatado em boi de mamão. Se me falar, lá tem um boi de mamão, ela vai se apresentar, pois eu vou. Eu vou. O Laílson Busta. O Laílson, né? A Mônica, a Mônica é secretária da Igreja de Oficina do Padre Sérgio. Olha, que legal. O Zé, mas por que você não quer voltar com o Beco do Beijo? Não, não... Aí eu vou... Não, mas para aí. Mas dá tempo, Zé. Não, não dá. Dá tempo. Não, não dá. Dá tempo. E se você fizer só esse ensaio, você tem um grupo de canto muito legal, certo? Que é um grupo de canto de igreja e tal. Monte Cristo. Monte Cristo. Ministério de Canto Monte Cristo. Que é muito bom. E aí, por que que não dá para juntar, Zé? Não dá para juntar mais essa melhorada aí? Não, não dá porque a escola... É todo dia na escola. Não tem... O boi de mamão não tem mais época. É, não. Não é mais Natal, nem no Verão. Não, não, não. O boi de mamão não tem mais. O boi de mamão não tem mais época. Todo mês eu tenho três, quatro, cinco escolas para ir. Nossa, mas isso você está tirando isso agora com prioridade. Está certo. Eu concordo que você está se fazendo em grau, gênero e número. Mas quantos grupos de tubarão nós temos de boi? Por exemplo, eu vou contar aqui, ó. Nós tínhamos do mestre Marjo. Conhecia-se o mestre Marjo? É, não tem mais boi de mamão. Não, não tem. O mestre Paulo. Não tem mais boi de mamão. Lado vai estar. Ah, São Paulo. O mestre Paulo, o Márcio, o Márcio, o São Paulo é... Nossa, eu convivi muito com eles. Lá nos idos lá de 90, né? Eu convivia muito com eles. Aqui em 60 também tinha um? Em 61 tem um, que está apresentando por aí. Tá, tem um boi ali. Tem um boi ali. Também eu estive lá, assim que começaram, eu estive lá com o Zeca do Vaso. A gente foi lá dar uma mãozinha para eles, ensaiar um pouquinho, levar as músicas e tal. E estão apresentando bem e tal. Estão um grupo forte por aí cantando. Agora, é interessante isso aqui. O boi de mamão, ele não pode. Então, parabéns a essa pessoa que tem um boi aí. Que eu não conheço aquele boi do quilômetro 60 ainda. É? Eu quero fazer uma visita até vocês para conhecer. Mas, ô, professor, eu tenho umas fotos ainda do museu que a gente colocou. Esse museu. Para quem quiser visitar o museu, o que é que tem que fazer? É, tem que ir. Na rua. Qualquer cidadão pode ir lá visitar. Qualquer cidadão pode ir lá visitar. Tem... O telefone é 9663-6872. Esse é o WhatsApp, tá? E ali... E também você pode procurar no Casa da Cultura, no YouTube, tá? Aí o GPS vai mandar certinho lá no museu. Que ele fica ali em oficinas, final da Tamiga Guimarães. Próximo àquele sinaleiro lá no final. 50 metros para cima do sinaleiro. Na Casa do Boi de Mamão. Então, não tem como errar. E... E o... A Casa da Cultura, ela está aberta. Eu estando em casa, ela está aberta. Ou não estou em casa ou na escola. Aí tem que esperar. É. Porque tem que avisar, né? É, porque tem que avisar, tem que agendar, né? Tem que agendar. Olha lá. É muito legal. Vocês têm que fazer isso. Eu faço um apelo a vocês. Tem que realmente visitar o Museu do Boi de Mamão. Que é naquela sinaleira ali, lá ali na... Na Tamiga Guimarães. Na Caixa d'Água, né? Depois do Posto Micho. Depois do Posto Micho, ali. Passou o galote, passou o galote. Passou o galote ali. Quem vai para o morro, né? Lá para o morro da caixa. É ali que... Olha, essa casa aí, toda alaranjada, maravilhosa. Tem as placas lá na frente. Aí pode fazer visita. Você vai ter história da família, então. Muito legal estar repetindo essas fotos aí, porque tem muito material. O Zé tem muito material, né? Eu não tenho... Não sei como guardar esse material, mas é impressionante. Impressionante o que nós temos aqui na parte da cultura, principalmente do folclore. E a importância que se dá a isso é muito pouca. É muito pouca. Porque eu gosto de se bater muito nisso. Dá para a gente visitar. É igual o trem ali, o trem ferroviário. Teve me visitando o Carlos Zamparente. Carlos, secretário, ex-secretário da cultura. Ex-secretário. Teve lá me visitando, foi umas duas, três vezes lá me visitar. Nós estávamos até com um projeto aí na lei Paulo Gustavo. Paulo Gustavo. Mas... Não deu para entrar. Não, eu não faço nem questão, porque assim... Eu sou daquele tipo de pessoa que quer me ajudar. Faz como aquele cidadão lá em 99, o Dura, me ajudou. Parece que tem uma coisa combinada, você para. Não, mas eu digo, lá em 99, aquele cara me ajudou, não... O mestre. O Steve ajudou, não pediu nada. O mestre, o mestre. Eu digo assim, quer ajudar, ajuda. Mas depois não vai lá cobrar. Aliás, não é nem cobrar hoje, eu queria que coisa... Bom, naquela... Ô Zé, eu militei muito tempo no teatro, né? Eu fazia o teatro popular também. Fiz muito teatro popular, você sabe, você conheceu o nosso trabalho. Mas eu sempre digo assim, eu deixo como herança. Agora, você foi além. Você foi muito além. Você atravessou o sinal. E você disse, não, para aí, isso eu fiz. Isso eu quero mostrar lá na frente para essas pessoas, para essas criançadas. Como é conviver hoje com essas crianças, quando você vai na escola, onde as redes sociais imperam? Cara, é maravilhoso. Eles se soltam mesmo? Eles se soltam. Eu tive agora, eu tive agora, dia 20, dia 21, eu estava em Pedras Grande. Dia 22, no dia do folclore, eu estava em Pindotiba, na escola. E não é só uma hora ou duas horas, é manhã e a tarde. É palestra e aula de manhã e a tarde, apresentação de manhã e a tarde. Nossa. Porque aí eu boto eles a dançar, igual como a gente viu no vídeo ali. Então, não é uma horinha só de palestra, não é uma horinha só de dança. Durante a tarde inteira? É, a parte da manhã e a parte da tarde. Porque o diretor disse, ah, José, se nós apresentarmos para os alunos da manhã, os da tarde vão ficar tristes. Aí fiquei eu, fico mais triste ainda. Então, já fica a manhã e a tarde. Ah, é? Aí já fica... É, agora esse dia 5, agora eu vou estar em Laguna, a diretora... Estamos aqui na TV, ao vivo na UNITV e em seguidinha já faço a ligação para o ouvinte que está aqui, o telespectadores, que está ligando, parabenizando você aí. Daqui a uns 15 minutos, mais ou menos. Aí o que é que acontece? O que eu quero te dizer é o seguinte, o que eu quero te dizer é o seguinte, a educação como transformação dessas crianças, na prática, é a arte de aprender a cultura, de um modo geral, não deixar morrer. Quando você sai e você retorna para aquela escola para ver como é que está o projeto, é o tipo de um projeto que você lança naquela escola? Aí vem assim, que é triste. Tem uma tal de... Eu nem sei o nome, é tal de política, né? Que mete diretor na escola sem ter capacidade. Vamos dizer, hoje, o Zé do Boi é diretor da sua escola. Aí o apresentador vem e vai montar um boi de mamão ali. O Zé do Boi acorda, o professor tudo... Ano que vem muda o prefeito, muda o governador. Aí você diz, por que o Zé do Boi está lá? Não, voltou o Emílio, tira lá, bota o fulano e tal, que nem sabe nem o que está fazendo em cima da terra. Primeira coisa que eu vou fazer, pegar o boi de mamão e jogar no lixo. Sei lá. No lixo. No lixo. Mas já aconteceu de fato? Já aconteceu esse fato. Aconteceu uma vez... Isso é triste. É. Isso é muito triste. Aconteceu uma vez aqui numa escola, sabe que eu trabalhava numa empresa muito grande, então eu não parava em Tubarão. Eu estava em Lages, quando a minha filha ligou, pai, estão jogando o boi de mamão no lixo. Nossa. Se eu estou em Tubarão, eu prendo a diretora. É cruel. Porque aquela ali é material da escola. Diretores, vamos falar para vocês, professoras, que estão nos vendo nesse momento. Esse grito, essa revolta, tudo isso faz parte do dia a dia, do homem que faz, do fazedor da cultura. É assim que sente, porque aquilo é dele, é patrimônio, também ele doa para todo mundo. Não é dele, especificamente é meu, ele abraça aquilo. Não, o que é dele é o conhecimento. E ele está passando esse conhecimento aos seus alunos. Uma escola fica muito mais feliz, com certeza. Com o boi de mamão. Eu digo você, hoje a escola que tem boi de mamão, não precisa pagar para outros virem apresentar. O aluno apresenta. Zé, eu vou te contar. Foi um programa diferenciado, muito interessante. Eu quero te agradecer. Chegamos no final desse Linha de Fogo. Hoje especial, especial. Abri a sessão hoje no Linha de Fogo, que é a linha dura, para te ouvir, para ver o teu trabalho, para te homenagear. Muito obrigado pela tua presença aqui, Zé. Eu que agradeço pelo convite e agradeço por mostrar o boi de mamão. E quero deixar um abraço para a minha esposa, que está assistindo. A minha neta, que já brinca com o boi, meus filhos estão todos assistindo. E deixar o pessoal que está assistindo dizer assim, ah, o boi de mamão. Quem brinca no boi tem uma magia tão grande que não sabe o que é brincar no boi. Tenham orgulho desse homem que hoje eu estou homenageando. Eu estou aqui mostrando quem é o verdadeiro mestre do boi de mamão. O Zé do Boi, que todo mundo conhece aqui na cidade de Tubarão. Assim encerramos mais um programa Linha de Fogo especial. Esperando você na próxima quarta-feira, vou conversar com o vereador Jean Machado Abreu. Jean Abreu Machado, que vai estar aqui contando, revelando os bastidores da política na próxima quarta-feira. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção. Curta, sempre que tiver oportunidade, o boi de mamão.